Olá, tudo bom? Hoje vamos meditar na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6 e o versículo 29. A Palavra de Deus diz assim para nós. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Jesus aqui estava dando, na realidade, um segredo para os seus discípulos, para que eles não entrassem em intrigas, em discussões. Quando alguém te fizer uma crítica, não revide. Quando alguém te agredir, talvez, com palavras, não revide. Deus estava dizendo claramente, olha, não entre em brigas, não crie discórdias. Jesus mostrou isso em sua vida prática. Embora perseguido, ele nunca revidou com palavras duras. Embora ali, na cruz do Calvário, crucificado, ele sofresse em sua carne dor, ele olha para as pessoas e diz, Senhor, perdoe-os, porque não sabe o que fazem. Jesus, ao dizer essas palavras, a orientar os discípulos para que deem a outra face quando alguém lhe bater, estava orientando os seus discípulos a serem pessoas de paz, a serem pessoas pacíficas. E ele mostrou em suas ações como se deve fazer isso na prática. E Deus, hoje, convida a mim e a você a sermos pessoas de paz. Todos nós, em nossa vida, encontraremos desafios, pessoas que, às vezes, irão nos criticar, irão fazer mal para conosco. Mas a vigança, o ódio, não compete a nós. Não compete a nós fazermos justiça com as nossas palavras, com as nossas ações. Deixemos que Deus faça justiça. E sejamos, a cada dia, pessoas de paz. E essa mensagem é para você, que tem alimentado o ódio no coração por palavras e ações que outras pessoas fizeram para você. E você está triste, pensando em fazer algo para se vingar. Deus te diz hoje, filho, não se vingue. Confie em mim. Seja alguém de paz. E tenha certeza que eu te abençoarei. Se coloque nas mãos de Deus hoje e busque a cada dia a paz que somente Ele pode dar. É esse o seu desejo. Couve a sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, muito obrigado, porque em Tua palavra encontramos orientações preciosas para a nossa vida. Nós encontramos, ó Pai, muitos desafios no nosso dia a dia. Pessoas às vezes nos criticam, faz coisas para nos magoar. Mas nos ajude para que nós não sejamos pessoas vingativas, mas que deixemos a justiça para Tuas mãos. Esteja conosco a cada dia nos orientando, nos guiando e nos protegendo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e te dê um maravilhoso dia. A vida é minha, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o Teu chamar, Te peço, ó Deus. Deus, habita em mim, habita em mim, habita em mim, pelo Teu poder. Preciso tantas decisões fazer, dá-me esta tão preciosa luz, divina luz. Deus, habita em mim, habita em mim. Deus, habita em mim, habita em mim. E aí